O espaço que funcionou por décadas, como o Colégio La Salle, mais recentemente abrigou o 6º Colégio da Polícia Militar, foi fechado devido a problemas estruturais. Algumas salas de aula já estavam interditadas e parte da edificação acabou cedendo. Os estudantes matriculados na instituição começarão a ter aulas na Unidep a partir do dia 10 de setembro. Visto que a mudança aconteceu justamente no ano das eleições municipais, a dúvida que surge é a seguinte. Para onde serão encaminhados os eleitores que costumavam votar aqui no 6º Colégio da Polícia Militar? Atualmente o colégio conta com oito sessões e um total de 2.784 eleitores. Todos eles deverão se dirigir à Escola Maria Jurema Sene para votar no dia 6 de outubro. Os eleitores que votam no Colégio La Salle vão ser todos remanejados para a Escola Municipal Jurema Sene, que fica na mesma rua, aproximadamente 300 metros, para não ter o prejuízo de locomoção. Então a Justiça Eleitoral já fez a requisição desse colégio municipal para levar os eleitores do La Salle. Por quê, Maria? Porque a gente não sabe se o Colégio La Salle vai ter condição de manutenção de uso, questão de higiene, questão de manutenção de banheiro, para os eleitores e para os mesários que trabalhavam no La Salle até então. Então, no momento, os eleitores, no dia 6 de outubro, vão se dirigir ao Colégio Municipal Jurema Sene. Vai ter uma faixa indicando isso na frente do La Salle, para aqueles, eventualmente, que não tiverem acesso a essa informação antes. Então, e o eleitor não precisa fazer nada, só se dirigir diretamente ao Colégio Jurema Sene, todos os eleitores do Colégio La Salle.